Menina, tem outra aqui, olha As luzes da cidade acesas Clareando a foto sobre a mesa E eu comigo aqui trancado, nesse apartamento Olhando o brilho dos faróis Eu me pego a pensar em nós Voando na velocidade do meu pensamento E saio a te procurar Nas esquinas, em qualquer lugar E às vezes chego a te encontrar Num gole de cerveja E quando vem a luz de três Estou vazio outra vez E então eu volto a conversar Com minha tristeza Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Na hora em que você voltar Na hora em que você voltar Perdoe o meu coração Coração Tem mais? Tem mais alguma? Será que tem? Não aprendi a dizer adeus Não sei se vou acostumar Olhando assim nos olhos seis Sei que vai ficar nos meus A marca desse olhar Não tenho nada pra dizer Só o silêncio vai falar Eu sei guardar a minha dor Apesar de tanto amor Vai ser melhor assim Vai ser melhor assim Eu aprendi a dizer adeus Mas tenho que aceitar Que amores vem e vão São aves de fera Se tens que me deixar Que sejam tão feliz Eu aprendi a dizer adeus Não deixo você ir Sem a minha olhar Só Deus me machuca E me enrola a ação E apaga a cicatriz Tem uma música aqui Eu gosto muito Assim, ó Ó, comigo, comigo Vamos assim, ó Vê se vocês lembram dessa aqui, ó O que imaginei que você Quisesse de mim Uma noite só de prazer Uma trans apenas Tudo que você me falou Dói no meu coração Tô cura cheia de sedução Mudou a minha vida Há pra esquecer a emoção Que senti com você De tudo que não pode ser Eu te quero Eu não tenho tempo a perder Com a solidão Na hora que você me quiser Eu vou Beijo por beijo Sonho por sonho Sonho por sonho Cario por amor Sonho por paixão Beijo por amor Sonho por paixão Cario por amor Sonho por paixão Essa aqui, essa aqui, ó Prometo que vai ser a última Essa aqui eu duvido Se vocês vão lembrar dessa aqui Duvido Em vez de você Em vez de você Ficar pensando nele Em vez de você Me ir chorando por ele Se lembra que eu há muito tempo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Quero fazer você feliz Vamos pegar o primeiro avião Com o destino Com o destino A felicidade A felicidade Se lembra que eu há muito tempo Pra mim é você Vem sem mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra mim Não, não liga pra ele Não, não liga pra ele Não, não liga pra ele Não chore por ele Não chore por ele